O roteiro é uma ferramenta essencial no cinema para que a história seja contada do começo ao fim, ou do fim para o começo, ou sem começo, ou sem meio, indo direto para o fim, ou até mesmo uma história sem fim. São pelas linhas escritas de uma cabeça criativa que a gente é conduzido pela história contada. É pelo roteiro que grandes produções começam, já que nele estão as tramas, o detalhe, quem vai fazer, quem não vai fazer, aonde vai fazer, e toda a base para a gente começar as filmagens. E agora, vocês vão conhecer uma dessas cabeças inquietas que usam a arte como expressão e ferramenta de trabalho. Fala um pouquinho para a gente sobre o seu processo de criação, Renata Abreu. Por experiência pessoal, resolvi falar um pouco do processo de escrever. roteirizar para cinema, ou colocar alguma ideia no papel que você queira fazer, que eu acho que é relevante contar uma história. Geralmente, no meu processo pessoal, eu acabo falando das coisas que... de sentimentos que eu vivi, que eu tive, e que gostaria de externar de alguma forma, quando eu não consigo me expressar com palavras. Às vezes, as coisas acabam se tornando personagens, né? Aquele sentimento que eu não consegui falar, ele acaba tendo ganhando uma vida própria e virando uma personificação. E aí eu deixo ele... deixo ele andar. Aí é a forma de, finalmente, conseguir falar sobre ele, que ele fale por si mesmo. Esse é o meu processo de criação. Muitos dos meus sentimentos viraram personagens e ganharam vida, sua vida própria. quiserem conhecer um pouquinho do trabalho, né? Tem um roteiro que foi dirigido por mim e lançado pela Hipnóticos Filmes, no canal da Hipnóticos, se chama Antes de Mais Um Dia. É um filme que nasceu nesse processo. de ter um sentimento e não saber como falar sobre ele e precisar falar. O artista acaba fazendo isso, né? Ele acaba colocando os seus sentimentos, alegrias e tristezas, angústias, no seu processo artístico, né? Acabou saindo no cinema pra mim. E o processo de escrever é bem pessoal. E aí que tá. Escolher sobre o que falar, o que precisa ser dito, né? Uma vez eu ouvi isso de um professor, que o bom filme é aquele que precisa ser feito. Então, quando tem alguns assuntos que eles precisam ser falados, aí você tem uma boa premissa. Vai aí, vai dar um bom roteiro. Aí existem técnicas de roteiro pra você colocar isso em ação. Mas eu gosto muito dessa frase e acho legal. Quero colocar aqui. É o bom filme é aquele que precisa ser feito. Então, você tem uma história e precisa contar? Conte. Hoje a gente tem muitos recursos, né? Celulares muito bons, microfones acessíveis, internet pra você colocar o seu material pras pessoas assistirem. Então, que bom que tá mais acessível a questão do digital. Tem uma história? Precisa contar? Conte. Tem muitas plataformas aí pra gente assistir. Coloca. Coloca externa isso. Esse é o recado. Valeu, gente. Bom cinema para nós. Nossa, eu tenho tanta coisa na minha cabeça que não é possível que uma delas não dê um roteiro. Bom, mas vocês que já passaram pela etapa de elaborar um roteiro e tem um filme produzido, não esquece que estamos com as inscrições abertas até o dia 1º de setembro. Então, acessa o site trilharaudiovisual.com.br, leia o regulamento e bora pro cinema. O roteiro é uma ferramenta essencial para o cinema. Essencial para o cinema. Já... Ai, não é isso. Foi no espinho. Ah, não consigo. Tô nervosa. Tô fofa. Tô muito simpática. A nossa experiência é contar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti